Olá, tudo bem? Eu me chamo Diego Moreira e hoje eu quero te apresentar o segundo episódio da série Como Construir o Seu Próprio Data Logger e no primeiro episódio você viu que nós implementamos duas funcionalidades para gravar os dados e para mostrar as informações em um LCD com um simples menu que nós criamos e hoje eu quero implementar a terceira funcionalidade que eu comentei que é para criarmos um botão para quando pressionarmos ele apagar todos os dados da memória para que a gente possa gravar novas informações então hoje eu quero te apresentar e eu agradeço também aqui a Usina Info que está nos patrocinando para que essa playlist seja desenvolvida e eu aproveito e te convido a participar do nosso grupo no WhatsApp caso você queira deixar qualquer tipo de sugestão para que esse projeto seja melhorado então vem participar e agora vamos compreender como eu implementei toda esta funcionalidade para que você compreenda todo o processo de implementação desse projeto vamos entender tudo a partir da linha 178 e caso você queira compreender o restante clique nesse link que está aparecendo aqui no card ou clique no link que eu deixei na descrição para que você assista o episódio 1 e compreenda tudo de forma completa então vamos lá observe que na linha 179 eu já faço a leitura do estado do meu botão para limpar o dado ou seja vou verificar se o usuário ele clicou ou não no o botão que eu conectei no pino digital 10 e eu defini o valor 10 com o nome pino botão limpa main para facilitar aqui a forma de implementação desse valor para a leitura do pino então vai ser retornado 01 para essa variável com base no valor do botão pressionado ou solto então veja que a partir disso na linha 181 eu já faço uma condição em que condição é essa para que a gente compreenda essa condição vamos entender o seguinte contexto imagine que o seu usuário ele está operando o equipamento ele vai lá no equipamento e era para ele pressionar o botão para gravar dados ele acidentalmente pressionou o botão para apagar todos os dados da memória então queria acontecer nesse momento com seu sistema nesse momento o seu sistema iria apagar todos os dados de forma acidental porque o seu usuário acidentalmente apagou pressionou o botão para apagar dados então não é interessante que assim que ele clique os dados já sejam apagados é interessante que você mostra uma mensagem de segurança para ele ou seja uma mensagem de confirmação para ter a certeza se ele quer ou não de fato apagar os dados então foi para isso que eu implementei essa condição então veja só se o usuário está com o botão pressionado para limpar a memória e a variável estado apaga está igual a zero ele vai entrar aqui daqui a pouco vou te explicar do que se trata essa variável estado apaga mas vamos compreender esse bloco de comandos então se o usuário pressionou o botão para limpar a memória ele vai entrar na linha 183 vai apagar tudo que estiver escrito no cursor perdão tudo que está está escrito no lcd vai posicionar o cursor na primeira linha da coluna zero e vai colocar uma mensagem uma pergunta limpar memória ou seja você quer mesmo limpar memória em seguida na segunda linha ele vai colocar duas opções um para sim e dois para não ou seja o que são essas duas opções essas duas opções ele vai clicar em dois botões se ele clicar em um é porque ele quer de fato apagar e se ele clicar no botão de não ele quer de fato ele não quer apagar os dados que estão na memória ou seja ele mostra ali que acidentalmente ele clicou no botão então veja que isso é uma forma de garantir segurança para o seu sistema ou seja uma segunda etapa de confirmação isso está implementado em muitos dispositivos os dados acredite e observe o seguinte que após ele ter feito isso veja que eu coloquei duas opções então ele vai ter clicar que clicar em algum botão e para isso eu utilizei dois botões que nós já temos que no caso é o botão para mostrar o valor que é o botão de sim de confirmação e o botão para gravar o valor que eu utilizei como botão de não sei se ele clicar no botão de mostrar o valor os dados serão apagados se ele clicar no botão de gravar o valor os dados não serão apagados em seguida eu coloquei essa variável estado apaga que eu te mostrei aqui em cima para um e o que quer dizer essa variável estado apaga assim que eu entro aqui e coloco essa mensagem pergunta e a confirmação e a negação com as opções essa variável estado apaga ela vai ser colocado igual a um para que para que quando o código esteja executando ele só entre aqui e só mostre esta mensagem uma única vez ou seja por mais que eu continue com o botão pressionado como a minha variável estado apaga está como agora ele só entra aqui executa uma única vez então além disso ele tem outra funcionalidade informar para o meu sistema que eu estou agora na tela de confirmação e negação ou seja se eu estou com a variável estado apaga igual a um significa dizer para o meu sistema que eu estou com a mensagem na tela apresentada para o usuário para que ele confirme ou negue a ação que ele deseja de apagar ou não a memória do nosso sistema feito isso logo em seguida eu vou fazer a leitura dos botões de mostrar valor e de gravar o valor na memória então vamos lá aqui eu verifico olha só se o botão mostra valor foi igual a 1 ou seja se o cara pressionou o botão de mostrar valor quer dizer que ele quer apagar e o estado apaga está igual a 1 quer dizer o que que ele pressionou o botão e atualmente nós estamos sim na tela de confirmação e negação se isso for verdade se o usuário pressionou o botão mesmo e ele está nessa tela ele entra aqui executa esse for percorre as dez posições da nossa memória e zera essas posições ou seja coloca valor zero é um valor que eu sei um valor que eu conheço então em seguida olha só o que que eu faço eu limpo a tela do meu lcd posiciono o curso na primeira linha coluna 1 e coloca mensagem que usuário dizendo que a memória está limpa e dou um tempinho um delay para dizer para ele que a memória foi limpa e um tempo suficiente para que ele consiga visualizar esta mensagem na tela e logo em seguida tem três ações importantes que aqui onde está o grande segredo de tudo pedi que eu pego esta variável estado apaga que estava em 1 eu coloco para zero para que se o usuário eu já clico na confirmação de sim eu não preciso mais mostrar essa tela para o usuário então se eu não preciso mais eu já coloco essa variável para zero para que quando eu pressionar novamente ele possa entrar aqui e mostrar a mensagem mais uma vez para o nosso usuário então coloco essa variável estado para zero em seguida eu coloco a variável conti para zero o que que essa variável conti eu expliquei no primeiro episódio que a variável conti é utilizada para informar o usuário quantos valores já foram gravados ou seja ela ela fica contando a quantidade de vezes na hora que ela conta 10 ela para de gravar porque já chegou no limite da memória então se ela está zerada quando o usuário for clicar para gravar um valor ela vai começar da posição zero então ou seja eu estou zerando eu estou informando que eu não tenho mais nenhum valor gravado então isso é muito importante ter cuidado com o controle dessa variável e logo em seguida veja veja que eu pego e escrevo o valor dessa variável zero na nossa memória porque eu estou pensando naquele problema que se eu desligar o dispositivo agora nesse momento eu preciso retornar com esse valor apontando para a posição que eu parei que no caso a posição que eu parei foi o que posição zero então se você ficou com dúvida assista o primeiro episódio que você vai entender isso que eu implementei então veja que eu grava esse valor por garantia para ter a certeza de onde eu parei então logo em seguida o que que eu faço eu imprimo aquela tela para que o usuário veja qual é o valor digital naquele momento que ele está lendo e esse valor vai ficar aparecendo para o usuário de forma constante com base na alteração do meu potenciômetro ou do meu estado do sensor então veja que até aqui é muito simples então você já compreendeu como eu fiz para realizar a condição aqui para confirmar que de fato eu quero apagar e como eu fiz para pagar e todo o controle e agora eu vou te informar o que que eu fiz para fazer com que quando o meu usuário clicar no botão grave que é o botão de não ou seja ele não quer apagar então se ele clicar no botão grave que é o botão não e estado apaga está um informando que ele está naquele menu ele vai entrar aqui ou seja ele não quer apagar e olha o que que ele vai fazer ele vai ficar nesse laço de while ou seja enquanto faça isso ou seja faça a leitura do estado do meu botão grava do pin no botão grava enquanto este botão estiver pressionado porque porque botão grave está um ou seja faça a leitura do botão grave enquanto ele estiver um ou seja enquanto eu estiver com ele pressionado ou seja eu cliquei não enquanto eu estiver com ele pressionado ele vai ficar aqui dentro e na hora que eu soltar o botão ele vai colocar a variável estado apaga mais uma vez é como expliquei para sair desse menu para garantir que quando eu pressione o botão apagar memória outra vez ele entre naquele menu então quando eu solto o botão aqui ele sai desse while e imprime na tela o valor digital lido pelo nosso potenciamento ou sensor e dá um delay de três segundos para que o usuário possa visualizar mas afinal porque que eu coloquei esse de while aqui bem eu coloquei esse de while por quê porque se eu não colocar esse de while vai acontecer o seguinte que o usuário vai pressionar o botão e como o código ele é executado muito rápido ele passaria aqui de forma muito rápida e já zeraria o valor e quando esse valor estivesse zerado e este valor e esta informação apresentada na tela olha o que é que iria acontecer lá em cima então vamos aqui na parte superior quando ele chegasse nessa condição o botão grave estaria em 1 o botão estado grave que eu já expliquei no vídeo anterior estaria em 0 e como nós zeramos lá embaixo esta variável estado apaga ele já iria entrar aqui e já iria gravar um valor ou seja eu nem mandei ele gravar um valor ele iria entrar aqui e iria gravar ou seja ele iria ter um erro de lógica e de execução então veja que não é ideal você fazer isso veja que é importante você ter cuidado então eu implementei para evitar que ele entrasse aí quando eu pressionasse o botão já que a lógica é muito rápida a execução então ele só vai sair desse laço aqui quando eu soltar de fato o botão aí ele apaga e eu ainda coloquei esse telezinho para garantir que seria aquele debounce aquele tempo de soltar o botão completamente então esse tempo dá o suficiente para ele soltar o botão e quando ele chegar lá em cima ele já não entraria na condição de gravar os dados na nossa memória e observe também que é muito importante você olhar aqui no episódio 1 para esse episódio 2 eu coloquei essa condição a mais ou seja eu coloquei uma end a mais com a variável estado apaga aqui e coloquei também a variável estado apaga fazendo a lógica end aqui no botão grava mas porque que eu fiz isso tanto para o grava quanto para o botão mostra eu fiz isso justamente eu poder utilizar esses dois botões como o botão de opção porque se eu não colocasse isso aqui na hora que eu pressionasse para botão 1 opção 1 e opção 2 eles iriam executar essas condições também então para evitar na hora que eu entro no menu eu coloco essa variável para 1 então por mais que eu clique eles não iriam executar essas condições de mostrar e gravar valor ou seja eles iriam agora trabalhar com outras funcionalidades como funcionalidades de confirmação ou de negação então veja que com a simples end a mais com a variável de controle eu consegui modificar a funcionalidade então veja que por meio desse código eu tenho certeza que você aprendeu muitas funcionalidades compreendeu também como modificar as funções do seu programa as funções dos botões do seu programa para que eles trabalhem com mais de uma funcionalidade então veja que tem muito conhecimento adquirido eu te convido nesse momento a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e vamos agora compreender como eu fiz para implementar este projeto na bancada então você vai ler o circuito e vai ver tudo funcionando em tempo real para você na prática então vamos agora mas antes quero te apresentar o site da PCBWay uma empresa de fabricação e montagem de placas de circuito impresso e aproveitando o momento eu vou deixar o link para que você possa acessar o site na descrição do vídeo crie sua conta e ganhe 10 placas totalmente grátis no primeiro acesso e aqui já está o nosso projeto energizado na nossa bancada então veja que eu já deixei alguns valores carregados na nossa memória interna e o que nós iremos fazer agora é realizar o processo de apagar esses dados com base no que nós implementamos aqui então veja que a partir do momento que eu clico no botão 3 ele aparece uma mensagem apresenta uma mensagem para confirmar se realmente eu quero fazer a limpeza dos meus dados porque que ele apresenta essa mensagem imagine que sem querer ou seja intencionalmente o usuário clica aqui e ele já apaga os dados de uma vez ou seja por um ato de descuido o usuário acabou apagando os dados então não é interessante você clicar aqui e ele já apagar os dados é interessante você colocar uma mensagem de confirmação conforme eu programei então aqui eu coloquei se ele clicar no botão 1 ele apaga porque eu vou confirmar que eu quero sim apagar e se eu clicar no 2 ele não vai apagar então veja que eu cliquei no 2 e os dados ainda continuam armazenados na nossa memória e agora eu vou clicar novamente e vou confirmar que eu quero apagar e ele vai me apresentar a mensagem memória limpa então veja que se eu clicar aqui não há mais dados na memória porque ele já apagou tudo então veja que foi uma funcionalidade simples mas que você conseguiu aprender bastante informação que você pode inclusive aplicar em outro tipo de projeto então se você gostou ou tem a necessidade de passar alguma sugestão de melhoria de implementar alguma funcionalidade ou ficou alguma dúvida clica aqui na descrição do vídeo que lá tem um link para que você venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e venha passar sugestões para que eu possa implementar no desenvolvimento desse projeto que aos poucos nós estamos tornando cada vez mais complexo e com novas funcionalidades então se você gostou clica aqui em curtir para que esse vídeo seja alcançado por mais pessoas se inscreva no canal e eu te aguardo nos próximos vídeos um abraço e até mais tchau tchau